Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! E aqui, do nada eu cheguei lá com... Na verdade, na verdade eu acho que ela até dá, mas é um dano bem pequeno. É, porque eu estava no critical quando eu entrei na sala, tive que usar um spray, velho, no rabo. Eu acho que ela dá dano, mas não é muito não. Mas é melhor você realmente empurrar a statua e evitar essa porra. Eu vou fazer isso agora. Calma. A statua peidando tudo. Pronto, já era, caceta. Agora a gente vai fazer o bagulho certo. Você fez o Heisenberg Mode lá ou não? Não, vou fazer agora. Eu só estava pegando as plantas aqui, eu estou jogando tudo na caixa. Porque talvez eu vou precisar disso depois. Está dando meu eco aí, em algum rádio. Não, meu, também está. Meu não. Também não, meu não. Nossa, sabe o que eu acabei de pensar? A última parte da Maratona Resident Evil foi no começo do ano, porque a Ana estava na live. Faz muito tempo, velho. Caralho. É, só como eu falei que faz tempo. E foi na Twitch ainda. Eita, que pariu. Caralho. Olha, faz tempo, hein. Faz tempo. Tá caralho, mano. Já falei. Agora vamos fazer o Heisenberg. Vou até beber meu whisky aqui. Bota a música. Caralho. Bota a música. Famosa a música da química louca. É, a química do mal. Puta. É aquela tradução horrível. É, a química do mal. Ah, que merda. Puta que pariu. É assim que a gente não faz um título de série, gente. Nem de filme, na verdade. A química do mal. Isso é a típica coisa de BR. Puta, merda. Agora preciso de mais um Empty Bottle. Pera aí. Pera aí. Não. Vamos fazer o valor com o cargo. Ó. 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 4 é igual a 7. 1 mais 2 é igual a 3. Já tá bom. Essa foi boa. Yeah, bad science. Essa foi boa, velho. Sabe o que é pior? No Revelations 1, o vilão é igualzinho ao Heisenberg. Sério? Uhum. Depois procura aí Jack Norman. Que é o... Não, não é Jack Norman, não. É esse cara? Deixa eu ver aqui, velho. Depende. É o que vira um monstro no Tarent? Isso. Ele mesmo. É, depois procura Jack Norman. Mas a versão humana dele. É igualzinho ao Heisenberg, esse filho da puta, velho. Agua 1. Então falta colocar o chapéuzinho lá. Fiz o número 3. Agora é o número 3 mais o número 4, né? Deixa eu ver. 3 mais 4. É igual a 7. Mas vamos mandar aqui no Discord a foto dele. Pronto. Agora eu tenho 7. É 7 mais... 7 mais 2 é igual a 9. 69. Pera aí. 2 mais 4 é igual a 6. Então agora eu tenho que pegar o 2 aqui. E como que eu faço o 4? O 4 sem combinar o... 2 mais 2. Não, tem o 1 já que é o número 4 feito. Você não precisa fazer. Ah, eu sou idiota. É verdade. 3 mais 4 é igual a 7. Tá, então número 4. Número 4. 2 mais 2 é igual a 1. 3 mais 4 é igual a 7. 2 mais 4 é igual a 6. Olha aí, ó. Vê se não é o Heisenberg. Mandei no Discord aí. Deixa eu dar uma olhada. Ah, você tinha mostrado. É igualzinho, mano. É igualzinho, mano. 6 mais 7. Agora é 6 mais 7. Ele já tem o óculos, mas bota o óculos escuro. E o chapéuzinho coco, pronto. Ah, deve ter uma montagem dele como Heisenberg. Sei my name. 13. E agora, por fim. É... 13 mais 3. 3 já tem o pronto aqui? Ou é a impressão 1? Ah, não. 3 tem que fazer 1. 3 tem que fazer 1 mais 2. Cabaço. Eu não sei se... É assim que a gente aprende matemática. Não, pera. Mano, eu não sei... Eu não sei onde é que... Eu não sei se eles vão pegar isso aqui pra fazer edição, velho. Mas se pegar, velho. Eu espero que... Nessa parte que o Gabs tá tocando, essa química toda toque no fundo do Breaking Bad. É, tem que tocar, velho. Tem que clicar isso aí depois. Beleza. Vou botar aqueles efeitos de fumaça. É, velho. Olha lá. Vizote, mano. Já era. Agora eu vou meter naquela porra daquela planta. Assim mesmo. Assim mesmo. Agora vamos colocar na raiz da planta. Ah não, não é aqui. Caralho. Ué? Não era aqui não? É lá no tanque do tubarão. Lá embaixo. Então, mas o tanque não era pra cá? É no quarto número 2. Tem aquela escadinha. Mano. Não é na área das vespas. Mano, comprar um violão. Só pra fazer... Ai, Jesus! Caralho. Pô, mano. Eu acho que eu caguei no pau. Ah, eu quero apostar que ele entrou na sala do chefe. Ah, eu consegui sair, pelo menos. Não, tá de sacanagem que você entrou na sala. Eu entrei sem querer, velho. Puta merda, velho. É, dá pra sair pela porta dupla. Essa é a tua sorte. Se não desce, velho. E aí? Se não desce, se fudeu, cara. Se não desce, acabou, velho. Se fudeu. Não é, você tem que acabar o que? Não tem o que fazer, velho. É igual o Cauê Moura, mano. Quando você se fode. Se fuda, se fuda. O problema é essa. É mais ou menos pra aí mesmo. Mano, vai muito rapidinho. Legal jogar esse jogo no emulador, velho. Filha da puta. Se não desce, a gente ia rir. Que? O cara mandou no chat. Se não desce pra tu voltar, a gente ia rir. Olha que arrombado, velho. Nossa, essa deal andando rapidinho, só que não correndo é muito estranho, velho. Viu o Valentina. Parece até que tá bugada, velho. Ah, o subrãozinho pulando ainda. Se liga, se liga. Ele correndo de novo. Tá ligado, 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 tá ligado. Uma coisa mais legal a se fazer é isso aqui, é o que eu vou fazer agora, velho. Primeiro deixa eu pôr a planta aqui no Breaking Bad. Ah, a planta no Breaking Bad, gente. Não é o Breaking Bad na planta, não? É o Breaking Bad na planta. Ah, a música é uma fortuna mesmo. Mano, eu tenho que comprar um violão só pra fazer isso, velho. Não vou comprar um violão. Mãe, olha, se liga. Não, tem que ser junto com os pichos, velho. Tem que ser junto com os pichos, isso aqui. Junto com os pichos. Olha o que cena bonita, pô. Olha o que cena bonita. Mano, esse tubarão tá muito retardado ali. Ah, esse tubarão. Pronto, agora escada de novo. Não é tubarão, pô, mano. Ô, pô, mano, não é tubarão, é o tutubarão. Ah, eu odiava o tubarão, velho. O desenho eu gostava, mas o personagem eu não curtia, não. É, justamente por isso. Você era chato pra caralho, velho. Esse tubarão irritava, velho. Me lembra sabe o quê? O quê? Me lembra a risada do Space Ghost. Ah, não. Aquela risadinha. Melhor risada, melhor desenho, melhor tubo. É, eu só me lembro o Gabriel, atirando laser no Zoraca. Nossa. Adorei fazer essa montagem, mas a melhor coisa. Tá, vamos lá agora pra salinha. Não é pra essa sala, Gil, você tá burro. Ah, tá chegando a hora dos Hunter daqui a pouco. Isso vai ser tão legal. Ai, que filha da puta. É só a hora que todo mundo se forte no jogo. Tão legal. Essas ervas eu vou usar tudo na hora dos Hunter. Vai tudo lá, vai tudo lá. Empurrou, empurrou a estátua de novo. Olha o Sonic, mandou mais duas coca. Ah, é o Sonic, obrigadão aí, mano. É nóis. O Tutubarão veio de onde? Ele veio na Barbera. É que como a ideia do Scooby-Doo deu certo, eles fizeram vários parecidos, tá ligado? Com o estilo do Scooby-Doo. É, caralho. Foi daí que veio o Tutubarão. Só que, na minha opinião, o Tubarão era irritante pra baralho. Tô ficando louco ou tinha uma porta aqui? Aonde? Ah, então. Essa porta fecha depois que você entra nela. Ah, então eu só posso entrar pelas duas portas? Agora é pela dupla, só que você entra. Ah, tá. Que coisa duende. Pela primeira vez eu tô feliz que vai vir um Hunter. Tá, e aí. É o que eu faço aqui. Ah, você tem que... A gele de fogo é boa contra esse chefe aí. Ah, é um chefe mesmo. É, é um chefe, você tem que derrotar ela. Ou você usa 12, ou você usa lança-grada de fogo. É só atirar nela normal? Sim, atira nos tentáculos dela. Ou nela mesmo, tanto faz, já dá dano. Tentáculo reto aí. Não, o Leo já foi, velho. Esse chefe nem é difícil, velho. É só você não ficar perto dele aí. Tá suave. Fudeu. Acabou. Eu só me lembro. Tem 12. Tem 12. Tem 12 ou não? Tem, tem, tem. Usa 12. Essa 12 é bom também contra ela. Bom que você falou. Ele mira nos tentáculos. Ele tá atirando... Ah, eu prefiro mirar bem lá no topo, velho. Pra atirar bem no cérebrozinho dela. Cerebro. É, né, gente. Por que que eu fui guardar todas as munições na caixa? Se eu sair e voltar, ela fica com o mesmo dano? É, não. Eu acho que o dano mantém. Eu acho que não reseta não. Vamos torcer pra que isso aconteça. Gastou as balas tudo. Não, qualquer coisa. É lógico, né. Tô com dor no co... Valeu pela... Pela coquinha. Não vou nem comer. Não vou nem comer. Não é possível. Não, não, não. Comenta aí, Gecko. Não, não, não. O Zaro, joga Gecko. Faz live de Gecko. Não, não, não. De 7 aí, de 7 aí. Não, não. Live de Gecko. Live de Gecko. Se você fizer uma live na BGS de Gecko, você vai ser a melhor pessoa do mundo. Joga Gecko na BGS, velho. Na moral, por favor, mano. É, mano. Eu falei que vai anunciar a Gecko no... Não, não é não, filha da... Tá, é... O Gecko. O Gecko. Gecko. Esse Explosive de Rounds, eu consigo colocar na 12? Não, é... É, tá grande agora. Tinha 6 horas da... Quase 6, 5 horas da manhã eu tô morrendo. Nossa, eu achei que o Alex tinha dormido. A gente vai daqui a pouquinho também. Com Deus aí, boa live. Boa live. Valeu aí, Alex. Tamo junto, mano. Não fume macu... Aí eu já não posso prometer, desculpa. Quê? Quê? Eu acabei de fumar uma aqui no jogo, porque eu precisava aumentar meu HP. Licença. É só aquela coisa subjetiva. É lógico. Caraca, a gente tá lerdo. Falou o cara que... Falou o cara que leu o nude de dois caras retardados. Deculpa. S2, te amo. Não dá, velho. Essa daí do negão foi... Foi a mais. Foi mesmo. Morreu. Pronto. Ela realmente mantém a vinda. Morreu. Não é boa. Caralho. É um chefe facinho, ele não é difícil. Agora... Eu tenho que fazer o quê? Pegar a chave... Que tá na sala... E... Agora você já sabe. Dor de cabeça. Puta, Hunter. Exato. Você vai ter que mandar pra mansão. Eu tenho que fazer o quê? Cadê o Cadu? Abrir as portas que essa chave destranca. E quais portas essa chave destranca? As únicas que estão trancadas. E quais são as únicas que estão trancadas? As que não estão abertas. As únicas que estão trancadas. Ó, vamos fazer o seguinte. Opa, cadê o Cadu? Ah é, o Esker aparece nessa parte. Ah, esse putão. Peraí, o Esker aparece nessa parte das plantas ou na parte do laboratório? Ó, e aquela sala com as aranhas? O que eu faço lá? Ali tinha uma dica do puzzle do... 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 Qual que é lá da... Daquele do Resta 1 lá. Só que como você já fez, você não precisa ir lá, velho. Mas tem munição. Tem munição? Tem, tem munição. De pistola e acho que de 12. Acho que tem munição das duas armas. Então eu vou lá pegar, velho. Deixa o Esker calar a boca aí, né? A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha fuma crack e o galo cheira... Esse é o Esker falso picado. Johnny Brown. É Johnny Brown. Eu não acredito que eu me assutei com isso, velho. Mano, tá assustado. Ah, esse que assustou com a abelha no chão, né? Assustou, deu uma pisada na abelha. Explodiu, velho. É, tá mortas as abelhas. Ele que matou. Aqui eu não preciso matar as aranhas, né? Eu posso pegar os negocinho e matar, né? Ah, pega e cai fora. Mas aonde que tá? Tá no barril à direita assim que você entra. Na sala. E eu fui pro lado, óbvio que eu fui pra esquerda. Ah, não. Acho que tem só munição de Beretta só. Acho que não tem de 12, não. Acho que é no remake que tinha de 12. Puta, né? Ah, cheque. É que eu confundo, os dois jogos são iguais. Ah, mas tá bom, velho. Munição de Beretta já tá bom. Enfia no seu rabo esse veneno, seu desgraçado. É, se bem que a Beretta você não vai usar praticamente agora, não, velho. Você não vai matar Hunter com Beretta. Ah, não. Não vai matar vídeo de mim, não, pô. E você sair vivo disso, né? É, eles te matam antes de você tentar, velho. Caraca, mano. Eu só vou praticamente usar 12 agora. Essa aranha mutante é armadeira, viado. A aranha é armadeira, você viu? Dá mão cagaça, velho. Eu tenho bavula. Isso lembra, isso lembra, isso lembra de um vídeo que eu vi de um cara que ficou atiçando uma armadeira com um pedaço de pau, velho. Nossa. Muita merda, deu medo, velho. Aquela aranha com aquelas patas levantadas. Não, deu medo. Eu vi um vídeo que o moleque tava brincando com a vassoura, com a aranha, tipo... Esse crank eu preciso? Eu preciso desse crank agora? Agora não. Tá. Você vai precisar na hora que você voltar de novo pro pátio. Tipo, depois da mansão aí de novo. Bazuca, combate mais... E aí você vai ter que encher a piscina de novo. Puta, não tenho munição de 12 não, pô. Mas caguei no pau. Eu vou de beira. Bazuca você tem, não tem? De bazuca. De bazuquinha. Gabs. Oi. Antes de tu encher a piscina de novo, mata os tubarão primeiro. Não, tá, gente. Deixa os tubarão pulando lá. Um tubarão. É, depois eles vão correr e comer, né? É, a gente come eles. O quê? Aô. Ah, sushi, né, velho? Ah, tá. É sushi. Fazer aquela química do sushi, né? Eu vou voltar pra mansão. Eu vou voltar pra mansão e aí a gente para por hoje. Porque já deu duas horas e pouco aqui. E eu estou com sono. Ah, mansão parte 12 ia ser tão legal. Vai ser ainda. A gente ainda vai ter que passar por ano. É, ano que vem. Ano que vem, velho. A gente acaba maluco. Tem que acabar com essa maratona. Eu quero que você chegue no 2 e no 3 logo, na verdade. Ah, e quando for chamar o 2, chamar o Sgade. Por causa que ele queria... O que é o Sgade? O que é o Sgade? O Sgade? O Sgade? Ah, mano, o Sgade senta de madrugada, velho. Isso é foge também. Opa, vamos andar na espre... Ô, filha da puta. Eu estava andando, sou arrombado. Ô, o que foi? Está falando de queimia em mim, rapaz. Caralho. Esse cachorro escroto do zóio arregalado aí, velho. É o... Eu acho que é o branco de olhos azuis. Vamos voltar para a mansão com calma, que vai cair as cobrinhas, que eu estou ligado. Essa parte é nojenta, velho. Por quê? Porque essas cobrinhas caindo e rastejando dá nojo, velho. Oxi. Tudo nojento do cara, né? Valeu aí, Soneco, pelas coquinhas, mano. Quando que começam a vir os Hunter? Quando você entra no hall que tem o Enigma dos Quadros lá. A porta que leva para aquela sala. Ah, tá. Inclusive dá uma cutscene dele chegando onde você está. Puma. Hum. Me conta um negócio. O Resident Evil 1, ele foi lançado para o qual é o console? PS1, Saturn e PC, se não me engano. Saturn. Saturn, caralho. Cega Saturn. Caralho. O porcinho de Saturn falam que é porco que Deus me liga. Mas falam que... Mas tem coisas exclusivas, então... Mano, eu gosto de... Eu percebo a evolução, velho, que teve nos jogos, velho. Mano, só aquele efeito da cobrinha. Ah, eu foguei agora, velho. Puta. É, você vai ter que pelo menos passar por dois Hunter para salvar o jogo. Puta merda. É porque um vai aparecer agora. E o segundo fica aguardando a sala de save. Então tem que matar pelo menos dois. Caralho, velho. Pode usar a bazooka em qualquer lugar ou tem que ser na cabeça? Não, em qualquer lugar. A acida, que é boa contra eles, velho. Mata em um ou dois disparos. Esses bichos são uma porra, velho. Nossa. Meis. Levou uma bem na beira. Eu sabia. Eu sabia. Na beira. Devo comentar. Que pariu. Eu acho que não deu nem tempo de falar. Na cara não, chefe. Para não estragar velório. É, já estragou velório. Estragou velório do velório. Estragou pós-morte. Estragou a segunda vida. Parabéns, hein. Nossa, explodiu o bicho, velho. Explodiu o bichão, velho. Como que tá tua vida pra você ter levado esse ataque de primeira, velho? Tá amarelo, velho. É, na amarelo. Na amarelo eles já fazem isso. No céu tem coca e morreu. Tá explicado o que você morreu com esse ataque aí. Eu tô vendo no caminho certo. Ai, não. Ele tá bem na esquina. Esse da sala de save. Avisou um pouco atrasado, né, Pumbo? Só um pouquinho. Só um pouquinho, quase nada, né. Beleza, tamo na tela de save agora. Nossa. Puxa, tem uns bagulho aqui pra mim, mano. Foi o Wester que deixou aqui, né? Não, foi o Barry. Ah, que putinho. Vou pegar tudo. Foi o Barry Allen. Onde que eu pego a arma pra colocar esses rounds aqui? Que arma pra eu... Que arma? É, pra colocar esses rounds. O S de rounds, o S de rounds. É, a bazuca. É, a bazuca. Eu ponho na bazuca? Sim. Por que que vocês não falaram antes? Eu já poderia ter colocado. A gente falou, Pumbo! Se você ver... Fazia muito tempo que eu falei que a municinação era boa contra eles, que tu equipava a bazuca. Tá, vamos com calma, então. Qual a melhor munição contra eles? A ácida. As amarelas. Deixa eu ver se tem mais Acid aqui, porque eu lembro de ter achado mais. Ele vai e usa vermelha. Eu uso vermelha. A vermelha é boa contra Aranha, não contra esses daí, não. Tá, beleza, então. Já achei tudo. Vou deixar umas ervas... Não vou nem deixar ervas. Já tem duas ervas aqui, já tá bom pra mim. Agora a gente combina esses dois. E coloca... Dá pra combinar direto mesmo, eu tendo duas munição de bazuca? O que? Ah, pra você colocar a munição, não. Tem que descarregar, velho. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Aqui a gente salva, tá? E a gente continua outro dia. Porque já são 5 horas da manhã e a gente tem que descansar. Salva na Maratona Resident Evil. Ah, antes a gente tem que fazer isso aqui, ó. Pra encerrar.